A União Planetária, em parceria com a Sociedade Teosófica, tem o prazer de apresentar a palestra Religiosidade, Crença e Cultura. Tema apresentado pelo monge budista Ricardo Mário, pelo jornalista e representante da cultura negra Moisés Alves, pela professora Isabel Félix e pela socióloga Dei Siqueira, no 11º Encontro para a Nova Consciência. Então, em 94, nós começamos essa pesquisa na UNB, com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF e do CNPq, que eu tenho até hoje, e que se chama Sociologia das Adesões Práticas Místico-Esotéricas em Brasília ou no DF. O porquê desse título? Porque eu tive que recortar. Estão acontecendo modificações em todos os espaços religiosos, mas eu achei que era, para começar, pertinente excluir as religiões mais institucionalizadas, mais tradicionais e que já tem bastante estudos. No caso, eu fui buscar aquela religiosidade que não se encaixa nem como catolicismo, nem como denominação protestante, nem espírito kardecista, nem os cultos afro-brasileiros. Ou seja, eu fiquei com um aglomerado de religiões e religiosidades que vêm do Egito, que vêm do Tibete, que vêm da Índia, que vêm da Amazônia, que vêm do próprio sincretismo brasiliense. Como vocês sabem, há algumas religiões que nasceram junto com o Brasil e que são bastante sincréticas, como é o caso da Cidade Eclética e o Vale do Amanhecer. Bem, eu quero dizer, então, que o que eu estou estudando foi muito interessante esse primeiro momento, porque, ao entrevistar lideranças, o que é que eu estou chamando de grupos místicos esotéricos? Porque as próprias pessoas, ainda que se tratem de religiões tão tradicionais como os budismos, tendem a não se autodenominar religião. Então, é, pode ser religião, mas é, sobretudo, um estilo de vida, é, sobretudo, uma filosofia. Então, aí eu comecei a entrevistar lideranças que, tampouco, gostam de se autodenominar lideranças, mas, em qualquer grupo humano, as lideranças se formam. No caso, óbvio, que por conhecimentos acumulados, por práticas, não por herança. Mas, enfim, ao começar a entrevistar algumas lideranças, fomos perguntando quais são essas religiosidades ou esses grupos mais significativos em Brasília. E, aí, inclui Santo Daime, Cidade Eclética, Vale do Amanhecer, Fé Barrai, Templo da Boa Vontade, o Saniage, o pessoal do Oxo, e vários grupos de Alto Paraíso, que é uma cidade, na Chapada dos Veadeiros, a 200 quilômetros de Brasília, que concentra um grande número de grupos místicos esotéricos, ou seja, Cúpulas de São Germém, Cavaleiros de Maitreya, Fraternidade, e, bom, enfim, já nem me lembro todos os nomes. Eu não vou entrar muito nos detalhes, porque essa foi a primeira etapa da pesquisa, mas, aí, eu fui obrigada. Além desse primeiro recorte, a sociologia não me dava um conceito. Nem o de religião, nem o de experiência mística, nem o de seita eram suficientes para esse fenômeno, que eu pude identificar muito rapidamente, muito mais do que pelas doutrinas, pela busca. Então, a pergunta passou a ser fundamental, a partir das entrevistas com as lideranças. O que motiva a busca por essas novas religiosidades? Daí o tema da mesa, que a gente vai voltar, de crença, cultura, religião, crença e cultura. O que é que está motivando pessoas a buscarem religiosidade, que justamente se caracterizam pelo anticlerical, pelo antidoutrinário, pelo anti-hierárquico. Então, no primeiro momento, a gente entrevistou as lideranças. Num segundo momento, nós aplicamos questionários com 200 adeptos. Essa é outra diferença significativa. Ao se falar em novas religiosidades, nós estamos falando, sobretudo, em adesão e não em conversão nos padrões mais clássicos das religiões mais institucionalizadas, porque, ademais, é uma adesão marcada por um grande trânsito. É claro que, num evento como esse, a gente identifica muito claramente as tribos. O pessoal, os xamãs com as suas pernas, os budistas com as suas camisetas, os dozaim com a sua roupa. Ok, nós estamos num espaço privilegiado de troca e de definição de identidade. Mas, na prática, o que várias pesquisas já têm indicado é um trânsito enorme pelos grupos. Além de um trânsito enorme pelos grupos, um bricolagem, ou seja, uma composição por conta própria. Eu me aproprio da... incorporo a apropriação zen, ao mesmo tempo que eu vou no Santo Daime e tomo vegetal, componho com os meus rituais católicos já conhecidos, etc., etc. Ou seja, há um trânsito e uma bricolagem muito forte que caracteriza essa busca por nova religiosidade. E aí foi interessante, quer dizer, como nós estamos, de fato, vivenciando uma crise de paradigmas que se dá em todos os níveis, os conceitos não dão conta. Não foi só o de seita que não dava conta no início. Eu tive que precisar, então, mais ou menos, eu me oriento no seguinte sentido. Dentro das religiões tradicionais, há um grande movimento, como nós sabemos, carismáticos, ayurdi. Então, eu estou chamando novos movimentos religiosos, essa grande gama de coisas, de transformações que estão se dando, e estou restringindo este fenômeno que eu estou estudando como novas religiosidades. Novas nesse sentido, não de que elas sejam novas, elas são novas no sentido de que a busca por elas, por mais antigas que sejam, como os budismos, Hare Krishna, etc., é uma busca que está marcada por esses elementos que eu falei, anticlerical, antidoutrinário, etc., por um trânsito, por uma liberdade, por uma adesão, que é o que eu estou chamando, então, novas religiosidades. E, mais precisamente, grupos místicos-esotéricos. Por quê? Porque em todos eles, e isso foi um dado simpaticíssimo do primeiro momento da pesquisa, apesar dessa diversidade, nós pudemos identificar valores, significados, visões de mundo que se repetiam nesses grupos, não obstante a diversidade. Ou seja, o divino está em você mesmo, a ideia de ecumenismo, e, sobretudo, a ideia, junto com o divino, está em você mesmo, a ideia de auto-aperfeiçoamento e auto-conhecimento. Daí que, além desses valores transversais nos indicarem algo novo, que se está repetindo, ainda que quantitativamente não seja significativo, no Brasil continua sendo muito mais significativo, o número de evangélicos e católicos, etc., este fenômeno dessa expansão das novas religiosidades me indica uma direção, né? São valores que se repetem em maior ou menor grau, com mais força num ou menos no outro, mas se repetem. Bem, daí que, como o valor do auto-aperfeiçoamento e o auto-conhecimento agregado ao divino está em você mesmo, é um desses valores fundamentais, a gente pode perceber rapidamente a grande articulação entre novas religiosidades e práticas alternativas ou não convencionais. Aqui eu vejo que ainda se usa bastante alternativa. Lá em Brasília o pessoal já está um pouco crítico, alternativo em relação ao que a utilização é mais o não convencional hoje. Aí vai shiatsu, ayurvédica, tai chi, shuan, enfim, meditações, uma série, yoga, enfim, de práticas que vão se compor à busca por religiosidade neste processo de auto-aperfeiçoamento e auto-conhecimento. E aí foi interessante o que a gente, além de ter feito a entrevista com as lideranças, os questionários com 200 adeptos, nós analisamos o que as pessoas escrevem no Templo da Boa Vontade, que é o tempo mais visitado de Brasília. Vocês sabem que a arquitetura brasileira, brasileense, é um marco em termos da arquitetura moderna, a catedral é belíssima, no entanto, o Templo da Boa Vontade, que é um templo ecumênico, é o templo mais visitado de Brasília. E, na saída, quando as pessoas fazem a circular na espiral e tal, fazem uma anotação. Nós pegamos o primeiro ano e faz uns três anos, um ano mais recente, e foi impressionante como a maior parte das sensações das pessoas se remetem a um bem-estar, a buscar tranquilidade, a buscar calma. Ou seja, confirma um processo que já um psicólogo, nos anos 60, chamava a atenção da tendência à psicologização das religiões. Muito mais do que valores religiosos mais tradicionais, você encontra, mesmo num templo, como o da Boa Vontade, essa busca por um bem-estar, por uma qualidade cotidiana de vida melhor. E agora, há pouco tempo, nós concluímos a aplicação de 400 questionários com consumidores de práticas não convencionais. E aí foi bem interessante, porque a nossa hipótese não se confirmou. Porque, por um lado, os adeptos das novas religiosidades transitam muito pelas práticas não convencionais. A gente pensou que o contrário também era verdadeiro. E não foi assim. Ou seja, há uma grande parcela de consumidores que estão buscando as práticas não convencionais, fugindo da medicina alopática, fugindo da psicologia tradicional, fugindo da psicanálise tradicional. Ou seja, que se aproximam de uma terapia alternativa para resolver algum problema específico. Um problema de coluna, um problema de saúde, um problema de qualquer natureza. O interessante é que, ainda que a conexão dos valores das novas religiosidades não se dê de uma maneira unilateral e direta para esses consumidores de práticas não convencionais, na medida em que eles passam a frequentar esses terapeutas alternativos ou esse centro de terapia alternativa, os valores das novas religiosidades vão se expandindo de uma maneira indireta muito interessante. O que, de qualquer maneira, me reforça a ideia original. O ponto fundamental aqui da pesquisa é o que leva à busca por novas religiosidades. É essa mesma busca que vai se casar também com a...